O destino aqui me trouxe, cantar pra vocês eu vou, eu só trouxe coisa boa, foi meu sertão quem mandou. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gai, ganho dinheiro cantando a viola e meu trabalho. O lugar onde tem seca e eu de sede lá não caio, levanto de madrugada e bebo o bimbo de arvalho. Chora a viola. Não como gato por leve, nem compro cipó por laço, eu não durmo de budina, não dou beijos sem abraço, fez um pontão lá na mata, caprichei e dei um gol. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora a viola. A perada do telhado é morada no puitelo, sem aço, bebê, na verde, morado, pé de marmelo. O gaiu da garanjeira sabe a peito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de mão direto, quando eu entro no catia, os meus pés são dois martelos. A unça mora no mato, só serve pra pegar o de terra, os pés de unça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso eu me acautelo. Eu não canto no sereno pela minha voz de ozelo. Capião da minha foi, se não pega pinto, também a mão de pilão não joga a peteca. O cabo da minha enxada não tem de peça, mas menina dos meus olhos não tem boneca. A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira Na porta do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Varo não tem goteira Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora Eu moro empacador, eu corto ele na esfora Na mulher na moraveira eu passo por e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sombra em quem queira e tem violerinho oriando O prisioneiro inocente eu arranjo advogado Ele é sogra em canqueira eu dou de laço dobrado O violeiro e brulhão com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cada de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode está mandando No bazar do bar do rio, em Brasília eu souberano No repique da viola, balanceio o chão goiano Vou fazer a retirada de esquete dos paulistãos Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Tchau